Dentro deste complexo da transmissão reflexiva do eclipse, que assim se coloca em propagação, todos os dias vocês estão em eclipses lunares, solares dentro de vocês. Os eclipses solares representam o quanto vocês devem olhar para a força ativa da vida. E assim como os reflexos do eclipse lunar, o quanto vocês devem olhar para as emoções da sua vida. Muito propício aos eclipses solares, para que vocês enxerguem todos os aprendizados que vocês carregam na sua mochila de vida e observem aquilo que efetivamente faz sentido, aquilo que já não mais faz o sentido de dar continuidade. Há vários vínculos com pessoas na sua vida. É um momento cada vez mais propício de deixar ir quem precisa ir na sua vida. O eclipse solar dá esta força. Não adianta transitar por um eclipse, por exemplo, sem estar em uma sua observação, em um recolhimento. Hoje recomendei para o caríssimo, para que observasse em silêncio mental todos os movimentos que estavam sendo mostrados. E diante desta multiplicidade de dimensões que vocês cada vez mais estão empreendendo dentro desta jornada de vida natural, que em alguns momentos vocês possuam algumas tonturas, por isso que solicitei que vocês colocassem o tratamento do jejibre dentro da água de vocês, o bordo, o tapete de Oxalá no travesseiro, quando fosse possível também durante esta jornada, para fazer este equilíbrio, carinhosamente vocês sendo guiados, guiadas, para esta jornada deste colapso dimensional. A força que um eclipse provoca em campos dimensionais é uma força avassaladora. É uma força muito grande em que as dimensões se unem em um ponto momentâneo. Em alguns minutos as dimensões estão unidas. Por isso que o quanto é importante vocês observarem, para aquilo que efetivamente vocês estão dispostos e dispostas a deixarem ir na vida de vocês. Muitas vezes se há uma reclamação de que as coisas não se manifestam na vida, de forma contenta da vida encarnatória, mas muitas vezes por muitas escolhas e apegos a um bloco de situações, de pessoas que você simplesmente não permite fluir, sair definitivamente do controle, permitindo-as que sigam as suas jornadas evadas no livre-arbítrio. Quanto mais vocês se alicerçam na auto-reflexão e na reforma íntima, mais vocês verificarão que tudo aquilo que está posto no campo externo, tudo aquilo que é provocado pela boa-aventurança da espiritualidade em sua vida, em manifestação de cada um dos seres que cruzam a sua jornada, o seu destino, estar em reflexo contínuo das moradas em que você vai cruzando, enquanto você está caminhando a sua peregrinação de jornada da alma. A sua peregrinação de jornada da alma, dentro deste encarne, dentro desta oportunidade, é magnífica, caríssimos. Por isso que da última vez, da última quarta-feira, solicitei, Enxergue Jesus nos olhos de todas as pessoas, Enxergue Jesus nos olhos das pessoas mais desafiadoras, inclusive da sua vida. Por que Jesus está a bater cada vez mais da porta da sua vida? Para que vocês possam fazer a pergunta, Quem eu estou? Não necessariamente quem eu sou. Por que quem eu sou, caríssimo, é uma pergunta, Talvez de forma restrita, congelante e absoluta? Pois se você descobrir quem você é, Você está falando de um vazio, de um todo e de um infinito. E como definir o infinito? Como você definir as limitações do infinito? Muito difícil, não é caríssimos? Vocês são poeiras cósmicas, poeiras estelares, manifestadas em condensamentos temporários, em manifestações de condensamentos temporários. Então, acredito que a pergunta, cada vez maior, Enquanto as horas vão se passando, É quem você está? Quem você está? Como você está? Quem você está? Quem é este ser que habita em você, Em manifestação de centelha divina? E como está reverberando em você? Não teima desapegar de, talvez, coisas que não façam mais sentido na sua jornada de vida. E que os olhares estejam, neste momento, diferenciados. Olhares, inclusive, em relação ao outro. Em relação a outra pessoa que, talvez, desestabilizava você. Reprimia você, projetava em você frustrações pessoais, E que, neste momento de colapso dimensional, Provocado por um eclipse solar, Vocês possam fazer essa pergunta simples e altamente profunda. Quem você está diante de toda a guiança espiritual? Caríssimos, a morada espiritual é a morada resplandecente, Em que as suas almas, em várias frações dimensionais dos seus eus mais sublimes, Habitam. E, consequentemente, caríssimos, Há de se pensar também, nesta pergunta, De como você está em alimentação. Mas, não só a alimentação que vocês realizam pela boca, caríssimos. Porque, muitas vezes, vocês ficam preocupados, De forma congelante, Ao alimento que somente vocês ingerem por meio da boca. Do sistema digestório. Mas, o sistema digestório, caríssimos, sim, Importante cada vez mais vocês observarem O fluxo natural e equilibrador do corpo de vocês. Quais são os impulsos naturais do corpo de vocês, Diante das necessidades naturais a serem empreendidas? Sim, mas também os outros alimentos. Pois, em nada adianta fazer reflexos em prol de defesa dos animais, Se você possui a alimentação da sua oratória completamente embaraçada, Completamente destoante do sistema de moralidade e ética, Completamente destoante daquilo que você ouve Em manifestações de musicalidades, Em manifestação de diversas outras ordens, De diálogos e conversas, Dos alimentos auditivos. Se você somente basta em se preocupar com os alimentos orais. Então, caríssimos, Os alimentos visuais também são estritamente necessários. Bem-aventurados aquelas pessoas que se cercam De pequenas geometrias, de pequenos símbolos, Não é à toa que digo para vocês, caríssimos, Tenham em suas residências um pequeno altar, Um pequeno local, Em que você identifique que a espiritualidade está naquele ponto. O ponto da espiritualidade na sua casa. Talvez na sua casa você tenha um, Uma manifestação artesanal, Em que você coloca ali, Como o ponto da sua espiritualidade. Talvez para as pessoas que admiram, E tem uma conexão com as plantas, Colocam a samambaia, Colocam outras formas de manifestação de plantas, Como o lírio da paz, Que é um termômetro espiritual da sua casa. E assim, ali você vai consagrando, Na força dos caboclos, Na força dos pretos velhos, Consagrando aquele altar. Muitas vezes as pessoas ficam restritas aos altares com imagens, Mas não estou a falar altar somente com imagens, caríssimos. Em liturgias de signos linguísticos, Em que o seu cérebro interpreta que naquele ponto existe uma força espiritual, Ou naqueles pontos. Muitas vezes as pessoas podem colocar geometrias espalhadas em suas residências, Diversas geometrias espalhadas em suas residências, Para que em cada local existam propósitos de manifestação. Existam locais de propósitos de manifestação.